legal gente, lembrar também que semana que vem teremos o feriado de terça-feira mas não atinge a nossa aula então, semana que vem aula quarta-feira perdão, quinta-feira normalmente, tá bom? tudo bem com vocês? Henrique, Tânia, Thaisa, Tamires tudo bem? tá tudo certo? tá tudo bem com vocês? boa noite, César me escuta, me vê tudo certo? boa noite, professor tudo certo? show, beleza vamos lá eu já coloquei a aula para gravar estou guardando uns minutinhos iniciais para a gente recepcionar os colegas e tocar o barco hoje tem bastante informação temos aí alguns debates para serem travados vou deixar uma atividade valendo ponto para vocês bem simples também para fazer individualmente ou em grupo tá bom? vou explicar no final da aula e falar um pouquinho da nossa aula magna na semana que vem teremos uma aula magna bem importante com a professora Flávia Peuvesan que hoje é uma grande referência em direitos humanos então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso tá bom, pessoal? tudo bem? estou aqui me adaptando ao equipamento da faculdade tá? estou ministrando a aula aqui no equipamento da faculdade equipamento muito bom, né? de última geração todo estruturado e o nosso diretor o Marcinho também o professor Regis são bem preocupados aí em oferecer algo de excelência aí para vocês tá bom? gente, vamos lá 19 horas alguns recados introdutórios antes de mais nada mais uma vez boa noite a todos e a todas sejam bem-vindos e bem-vindas direito constitucional terceiro período quinta-feira 2 de setembro a primeira aula nossa do mês de setembro como que passa rápido, né? logo, logo já estaremos em outubro teremos alguns feriados aí para frente, né? 12 de outubro 15 de novembro enfim mas é isso vamos caminhar que esse segundo semestre ele voa quer queira, quer não hoje é a nossa é... aula de número 4, né? se eu não estiver enganado tem acho que no final do mês é então assim o tempo também corre contra nós é um semestre aí bem curto, né? com várias atividades enfim mas é isso espero que todos estejam bem se cuidando cuidando dos seus cuidando dos próximos tá certo? e com certeza devemos ter fé força sabedoria esperança perseverança aí por dias melhores gente eu é... coloquei lá no Ava é... as aulas que eu já ministrei e também já coloquei pré-aula e pós-aula tá bom? da semana passada e da semana retrasada tudo bem? não coloquei dessa semana porque hoje à tarde eu não consegui acessar o Ava é... ele devia estar com algum problema que eu não consegui lançar material mas para quem já visitou o Ava por esses dias na minha matéria já pôde pegar os meus slides tá bom? os textos que eu deixei né? de pré-aula e duas atividades de pós-aula tá bom pessoal? tá lá no Ava bem? então a gente está chegando aí para um fim de semana de feriado é... é... eu sugiro né? que os colegas acessem esse material façam as atividades de pós-aula diretamente no Ava não é para mandar para mim por e-mail só se um ou outro colega tiver dificuldade de acessar o Ava pode mandar no meu e-mail não tem nenhum problema mas a ideia é de responder lá no Ava as minhas atividades de pós-aula tá bom gente? o próprio Ava me dá a resposta aí eu tenho um controle quem fez quem não fez eu já atribuo a nota lá mesmo beleza? então fica a dica para vocês é... atividades de pós-aula da semana passada já estão lá e da semana retrasada o dessa semana eu tentei postar hoje não consegui pretendo fazer essa postagem amanhã à tarde tudo bem? vamos lembrar que toda semana teremos pré-aula e pós-aula na pré-aula eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês tá? é um arquivo complementar um texto uma postila um livro uma decisão judicial que é o pré-aula o pré-aula ele é uma semente para a nossa aula tudo bem? e o pós-aula que é uma atividade né? vocês sabem obrigatória que deve ser feita diretamente lá no AVA bem normalmente o Gregorio está perguntando do prazo né? eu tenho colocado aí um mês de prazo mais ou menos tá? um mês de prazo ah Sérgio mas a gente pode fazer até o final do semestre tudo bem mas aí você vai acumulando se você faz ali dentro de um mês a gente já tem condição de atribuir nota e lançar no sistema vai estar liberado né? não não tem problema não quem tiver dificuldade com esse AVA né? até eu tive hoje à tarde é a gente vai conversando sem nenhum problema tá bom pessoal? então o pós-aula das últimas duas semanas já estão postadas lá no AVA é só entrar e responder são perguntas tranquilas perguntas abertas com relação à aula da semana tudo bem? tranquilo? alguém tem alguma dúvida? alguma coisa? é importante né? acompanhar o pré-aula pós-aula os conteúdos não irem acumulando tivemos um acesso um pouco tardio do AVA mas a gente está colocando agora em dia tá bom gente? inclusive eu vou postar como pré-aula um texto sobre o Welfare State bem legal de uma professora que é mestre pela PUC São Paulo e da Universidade de Santa Catarina um texto educativo bem legal bem legal mesmo tá? vou postar pra vocês amanhã no pré-aula dessa semana e deixar também uma atividade de pós-aula pra vocês tudo bem? vamos lá? boa noite pra quem está chegando né? boa noite Fabrício boa noite Érica boa noite Rodrigo boa noite Maria Luísa boa noite Eliana boa noite Irassema sejam todos bem-vindos e vamos caminhar vamos lá vamos lá tá aparecendo pra vocês alguém pode me dar um feedback César tá aparecendo? tá sim professor valeu o que eu vou fazer gente? igual eu fiz na aula de terça-feira eu não vou maximizar tá? não vou deixar a tela cheia beleza? e vou deixar assim porque eu consigo ao mesmo tempo aqui ter uma uma visão do nosso do nosso Teams às vezes eu ponho tela cheia o aluno ele tá ali escrevendo no bate-papo e eu não consigo ver tá? então eu vou deixar assim se alguém tiver alguma dificuldade de visualização do slide só me dá um toque que a gente aumenta aqui a projeção vamos lá direito constitucional setembro a nossa primeira aula de setembro aqui o Sérgio Salvador quero destacar né pessoal quero destacar aqui ó é a nossa aula magna e bota magna nisso viu? eu sei que o horário às vezes ficou apertado pra algumas pessoas que certamente estarão trabalhando mas é uma palestra que também ficará gravado né? alguns palestrantes são celebridades aí do mundo jurídico e a agenda é concorrida então teremos dia 9 de setembro portanto quinta-feira que vem não é isso? 11 horas da manhã a presença da doutora Flávia Piovesan que pra muitos é a grande referência em direitos humanos no Brasil e na América Latina certo? então você que gosta do assunto direitos humanos estão em evidência nos dias atuais olha o que está acontecendo lá no Afeganistão o regime de Talebã enfim o problema também é que o Supremo está analisando a questão das reservas indígenas tal enfim então nós temos a pauta direitos humanos uma pauta de muita evidência inclusive global tá bom? professora Flávia Piovesan é muito educada muito simpática uma pesquisadora nata boa noite William uma pesquisadora nata né? é a aula magna de vocês é a aula magna dos alunos é a aula magna do curso professor Regis conseguiu essa proeza de trazer a professora Flávia Piovesan e certamente pelos contatos acadêmicos né? eu acho que ela foi até orientadora dele lá no doutorado da PUC então em virtude do prestígio do professor Regis o nosso coordenador ela estará conosco aqui para abrilhantar a nossa academia tá bom pessoal? vai ser pelo Teams né? o professor Regis vai divulgar o link se já não divulgou e que você possa também fazer propaganda do evento é um evento nosso é um evento do nosso curso tá bom? compartilhe essa informação né? com autoridades com pessoas da sociedade com seus amigos com aqueles que gostam do debate sobre direitos humanos foi? a aula magna é aberta ela é aberta tá? a aula magna é aberta basta ter o link né? e ingressar na aula magna você pode até convidar alunos de outras faculdades não é um problema não tudo bem gente? tranquilos? então fica essa dica aí para vocês e vamos lá vamos caminhar sim Tânia ela tem né? ela a Tânia está colocando aqui tudo bem? boa noite a Tânia está colocando uma ótima palestrante mas ela fala rápido isso é isso é verdade cada um tem um estilo cada um tem um estilo né? eu acho que a Tânia e a Eracema estão comentando porque ela esteve numa outra faculdade né? ela esteve aqui na outra faculdade em Itajubá e lá me parece que o pessoal não gostou muito porque foi até um pouco rápido e tal enfim ela é bem técnica né? ela é uma pessoa de muito conteúdo e bem técnica tá bom pessoal? mas com certeza o professor Regis vai passar o perfil da turma o perfil da faculdade vai colocar alguns tópicos né? para vocês enfim fiquem tranquilos que se o professor Regis estiver aqui online conosco depois se ele quiser fazer alguma intervenção nesse sentido mas isso também não tira o brilho do currículo da palestrante tá bom? ela é uma sumidade em direitos humanos é uma pauta muito importante e cada palestrante tem um perfil né? tem um perfil tá bom? mas vamos ter um olhar otimista aí que teremos uma palestra de grande impacto aqui na nossa faculdade vamos lá para quem não esteve conosco uma rápida passagem pelo que nós abordamos na aula passada a aula do dia 26 né? fiz aqui alguns recados iniciais mais dois livros que eu indiquei tá bom? temas polêmicos do STF para debate e para pesquisa falamos também do novo paradigma do estado brasileiro a partir da constituição federal ela provoca uma ruptura política filosófica sociológica econômica e jurídica do estado brasileiro como um todo falamos também das concepções da constituição a concepção política a concepção sociológica e a concepção jurídica não é isso? a concepção sociológica de Ferdinand Lassar a concepção política de Carl Schmitt e a concepção jurídica de Hans Kelsen tudo bem? e travamos algumas ideias de alguns assuntos polêmicos e por que não dizer picantes né? eu até vi que repercutiu a história da súmula 11 né? das algemas colocaram lá no grupo tal que é algo que inclusive eu acho que até o César já tinha postado um link se for o César se for o Arão que postou pra nós lá no grupo que contava um pouquinho da história né? da algema então nós temos uma casuística bem interessante naquele caso concreto que chega ao Supremo e o Supremo entende que haveria essa necessidade que o julgamento do réu algemado sobretudo no tribunal do júri provocaria um avalo defensivo né? então é olá boa noite é então fica também essa dica aí pra vocês entender os pormenores daquela súmula vinculante e gente já abrindo um parênteses não é fácil criar uma súmula vinculante tanto é verdade que temos poucas se você fizer uma busca aí no seu VADMECO súmulas vinculantes são poucas beleza? a súmula vinculante ela é introduzida no Brasil com a emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004 com a possibilidade da edição de súmulas que vinculassem os julgadores e aí depois veio uma legislação específica tratando a regulamentação então não é uma coisa que você faz da noite pro dia né? é uma coisa que tem que ser o que? debatida amadurecida não pelo STF mas pela sociedade sociedade que tem que construir uma pauta repercutindo no STF a ponto de virar a súmula vinculante por quê? porque a súmula vinculante ela vincula o julgador o julgador não pode decidir contra uma súmula vinculante então nós temos um engessamento vertical muito grande então imagine vocês que se em Itajubá o juiz aqui do tribunal do júri né? se o réu chegar ali escoltado pelo arão e aí ele tá lá no interrogatório algemado o juiz vai indagar né? ó policial me dá justificativo ah doutor não temos aqui enfim então tira as algemas não é porque o juiz é bonzinho porque hoje tem uma súmula vinculante ele não pode se desviar dela e até é interessante que o juiz enquanto servidor público pode ser até questionado administrativamente por não seguir a súmula vinculante é claro que o Brasil tem coisas que pegam e tem coisas que não pegam né? eu conheço muitas histórias de que as pessoas continuam com as algemas e não existem essa justificativa mas é contra a súmula é contra a súmula então a gente tem que pensar ou a gente cumpre com seriedade ou a gente descarta pelo tempo né? é aquele ditado lá do império romano né? dura lex sede lex é eu sei que não é lei mas fica a ideia né? súmula vinculante ela tem o peso inclusive eu sei que não é tópico nosso isso é matéria de processo civil eu tenho uma aula sobre súmula vinculante que a gente traz alguns debates ah o juiz ele é livre para decidir do jeito que ele quiser mas como é que ele é livre se tem súmula vinculante né? já pararam para pensar? o juiz ele vai dar a sentença ah é o livre convencimento motivado é a persuasão racional ele decide do jeito que ele quer mas dele tem que fundamentar mas se tem uma súmula vinculante nas costas dele como é que ele é livre? percebam que às vezes nós temos coisas que não tem sintonia no próprio sistema jurídico nosso que nós criamos né? mas fica o debate aqui que é uma situação que dá muito pano para a mão no direito é um pouco difícil falar em hierarquia né? porque você tem várias fontes do direito né? quando você fala o Gregorio está perguntando mas não há uma hierarquia? deveria existir mas não há sobretudo no nosso sistema porque quando você fala do livre convencimento motivado não é um princípio? súmula vinculante você tem uma ideia normativa o que vale mais? princípio ou um assunto? o que está acima? o que está embaixo? então complexa essa análise é a mesma coisa a falar dignidade da pessoa humana não está na lei mas é um grande princípio constitucional então como é que nós vamos falar não está na lei então o princípio não tem poder então é uma discussão de harmonia a gente tem que ver um contexto harmonioso tá bom, turma? vamos lá para quem está chegando agora para quem chegou depois do início da aula vale repetir esse recado a vocês que a nossa matéria não tem apostila sou eu que faço pré-aula e pós-aula e já fiz coloquei no AVA para vocês das nossas primeiras aulas tudo bem? já tem atividade de pós-aula da minha matéria para ser feita no AVA e lá no AVA eu vou ter controle quem fez quem não fez e vou atribuir ponto tá bom, pessoal? então visitem o AVA aqueles que tiverem dificuldade só me mandar um e-mail que não serão prejudicados da aula de hoje eu não postei porque o AVA meio travou aí eu não consegui mas pretendo colocar amanhã para vocês tudo bem? turma da aula passada eu abasteci o AVA com um texto bem legal do ministro Barroso sobre a judicialização ativismo judicial e legitimidade democrática não é aquele texto que nós debatemos eu enviei um outro texto para vocês quem quiser inclusive entrar lá no AVA puxar e compartilhar no grupo de WhatsApp fiquem à vontade é um texto um pouco maior bem profundo que o ministro Barroso ele mostra um paralelo entre o ativismo do poder judiciário e essa aparente tensão para a democracia e curioso que quando ele fez esse texto e ainda na condição de acadêmico ele não era ministro do Supremo não era uma visão dele acadêmica enquanto advogado então interessante antes de entrar no Supremo o que ele pensava a respeito não sei se ele pensa do mesmo modo como ele escreveu esse artigo aqui tá bom turma é um material bem legal para vocês vamos lá quero aqui também dar duas dicas quem quiser anotar são dois institutos ou dois sites muito bom para o direito constitucional Instituto Brasileiro de Direito Constitucional IBDC e a Academia Brasileira de Direito Constitucional tá bom quem quiser anotar quem quiser seguir se inscrever tem muito material de graça tem muito curso gratuito tem sorteio tem live tem entrevista beleza fica a dica aí para vocês IBDC tá bom Instituto Brasileiro e ABDC Academia Brasileira de Direito Constitucional eu tenho o costume de indicar coisas boas para os alunos ainda mais coisas acessíveis e de graça né se for de graça é melhor ainda certo gente vamos lá começando a nossa aula a proposta de hoje quero começar aqui com um doutrinador bem famoso Conrad Resset e ele tem uma expressão no livro dele Direito Constitucional Contemporâneo ele vai dizer a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo então nós temos que fazer um vínculo entre a Constituição e o time pelo qual ela nasceu e fazer um paralelo atual se ela continua na mesma pegada e projetar uma análise de futuro o professor Conrad recebe e traz essa ideia essa ideia que a gente não pode dissociar a Constituição do fator tempo tudo bem? certo a Constituição é um documento sim feito lá em outubro de 88 sim é um documento que já foi alterado várias vezes sobretudo por emendas constitucionais sim esse é um perfil nosso de uma alteração normativa constitucional muito habitual o que não é bom o que não é bom acho que fizemos um debate aqui com o Gregorio e com o William uma das primeiras aulas sobre o impeachment sem paixões políticas será que o impeachment é bom para a democracia? como que a nossa democracia que é considerada nova democracia ela vai ter uma certa tranquilidade estabilidade se a gente começa a impeachment impeachment é impedimento a retirar aqueles que entraram pelo voto popular pela soberania popular então assim a nossa democracia ela se torna sólida forte representativo a partir do momento que você retira via impeachment aqueles que foram eleitos pelo sufragio universal pelo voto popular que é a essência nossa da democracia você enfraquece a própria democracia que é a nossa escolha seja ela boa ou não seja você concordando ou não foi a escolha que fizemos então nós temos também que fazer essa análise uma análise de entender que o marco constitucional ele é de suma importância mas ele não é absoluto ele não é perfeito hoje inclusive nós vamos debater algumas ideias aqui nesse sentido vou trazer a fala do professor Alexi que é um alemão né e já falecido inclusive na época que eu fazia o mestrado inclusive ele veio a falecer e ele é nas vezes que veio ao Brasil ele fez críticas na nossa constituição ele fez críticas certo não em críticas negativas mas ele diz constituição brasileira eu acho que eu vou até trazer aqui o trecho da obra dele ele fala que a constituição nossa é uma constituição generosa generosa que você não encontra em outros sistemas tá bom mas essa frase aqui no início da nossa aula é uma frase que representa muito bem essa ideia do time essa ideia do tempo a constituição ela deve representar as circunstâncias do momento ela tem que estar constituindo as relações hoje da nossa sociedade por isso que tem aquele debate se a gente precisa de uma nova constituição ou não tudo bem gente aula de hoje vamos lá classificações princípios e elementos então qual que é a ideia trabalhar com vocês ainda hoje alguns conceitos um pouco mais teóricos tá mais amplos mais gerais tudo bem e é evidente com espírito crítico com polêmicas com reflexões vamos depois do intervalo debater aquela ideia do welfare state que eu pedi pra vocês pesquisarem né da semana passada pra hoje vou deixar uma atividade valendo ponto pra próxima semana tá bom uma coisa bem tranquila bem simples pra fazer individualmente ou de grupo e aí vocês vão se organizar beleza mas a ideia é que nessas aulas introdutórias sobretudo no primeiro mês de aula né a gente trabalha alguns conceitos de estrutura da matéria a gente não pode chegar aqui colocando pontos muito específicos estrutura do estado vamos lá controle de constitucionalidade então a gente tem que ter esse ambiente antes de chegar a esses temas específicos até porque isso que eu tô passando pra vocês tá na nossa emenda a gente tem que enfrentar ah Sérgio mas tem alguns assuntos aqui que o professor Regis já trabalhou sim eu já verifiquei isso inclusive com ele e com o material dele mas eu tô tentando trazer outras ideias né dar uma roupagem diferenciada pra não ficar copia e cola beleza então vamos lá e trazer algumas curiosidades que eu acho que o papel do professor hoje ele também tem esse dilema né fugir um pouco do tradicional arroz com feijão trazer algumas ideias eu gosto muito disso eu gosto de me desafiar e também desafiar os alunos beleza eu acho que esse é o papel do ensino se a gente ficar no ctrl c ctrl v na leitura a gente tá reproduzindo o que todo mundo fala né então isso aí tem tanto sentido vamos lá classificação das constituições quem quiser ir anotando pode anotar não tem problema não mas esse material depois eu vou enviar pra vocês como que a gente classifica os textos constitucionais ou a constituição na perspectiva de documento tá vamos pensar em ideias constitucionais concretizadas num documento por isso que nós adotamos muito carta constitucional porque é um documento né nós colocamos as nossas aspirações dentro de uma dimensão constitucional concretizada num documento então como que a gente classifica a constituição eu vou apresentar a vocês quatro parâmetros mas coloquei um etc porque existem outros cada doutrinador ele tem um se você aprofundar quem tem o livro do professor José Afonso ele tem quase doze parâmetros tá se você aprofundar no livro de Alexandre de Moraes ele tem quase quinze se você aprofundar no livro do professor André da PUC São Paulo ele tem quatro então assim varia demais porque essa é uma visão doutrinária isso é bom não pode seguir só o que um doutrinador fala você tem a doutrina majoritária né e a minoritária e fazendo um parênteses aquele paulão da grande família né ele falava que ele era o sócio majoritário então você tem a doutrina maior mais ampla tá bom que é aquela que acaba todo mundo seguindo mas você também tem boas escolas minoritárias né já ouviram falar do professor Fred Didier não ouviram? Fred Didier do processo você viu? muito famoso muito conhecido mas ele tem ideias que são ideias só dele que poucos seguem mas hoje é um doutrinador do processo civil que é o que mais vem de livro então é muito relativo né e o direito acho que é assim vamos lá turma quanto a origem quanto a estabilidade quanto a forma e quanto ao sistema eu vou inclusive depois deixar uma atividade lá no pós-aula para vocês identificarem a nossa constituição brasileira dentro desses parâmetros tudo bem? vamos lá quanto a origem a constituição pode ser democrática outorgada cesarista e dualista nossa Sérgio não tem que decorar isso não não é decorar entender compreender essa doutrina nossa matéria ela tem uma carga teórica muito grande direito constitucional ou é processo processo é prático muito embora tenha um processo constitucional né então vamos lá quanto a origem a constituição ela pode ser democrática pelo voto popular a soberania popular o sufragio universal né as nossas constituições 1891 34 46 88 perceba que ali 34 46 Getúlio Vargas né estado novo estado getuliano e pra muita gente Getúlio Vargas foi um ditador soberano né era adepto ao totalitarismo enfim e e eu tenho colegas que são do sul do Brasil e e lá Getúlio Vargas ele é é considerado um marte se você tiver uma análise histórica das pessoas lá do Rio Grande do Sul por exemplo Getúlio Vargas é idolatrado até hoje então às vezes a nossa região aqui tem uma outra visão de quem foi Getúlio Vargas mas temos muitas conquistas sociais que são conquistas getulianas não preciso ir muito longe para a CLT não é isso? consolidação das leis trabalhistas por que que chama CLT? porque no discurso dele ele diz estamos consolidando os direitos trabalhistas do Brasil por isso que virou CLT fala do discurso dele tudo bem? então a constituição ela tem uma origem democrática certo? pela soberania popular pela vontade do povo que é a nossa escolha artigo 1º parágrafo único da constituição vai falar que todo poder emana do povo então o termo povo que inclusive nós vamos estudar em uma aula né para falar um pouquinho do poder do estado trazer uma concepção do que que é povo do que que é território do que que é governo né para a gente entrar na estrutura do estado então a ideia do povo ela é bem marcante no nosso texto constitucional atual constituição cidadã né cidadã cidadania para as pessoas outorgada é aquela que é imposta de forma unilateral pelo governante sem qualquer participação direta ou indireta do povo também chamada de constituição ditatorial autocrática ou inquisitiva as constituições de 1824 37 e 67 tudo bem? constituição cesarista com participação popular para endossar ou não um projeto já pronto que é a constituição chilena certo? né famosa aí né constituição de Pinochet Augusto Pinochet então assim o texto constitucional já vem pronto do presidente e o povo só vai numa aclamação popular endossar a vontade constitucional do chefe do estado por isso que é cesarista Sérgio por que que é cesarista? porque vem César dá uma ideia de César lá do império romano é a vontade de César aí a doutrina colocou constituição cesarista e por fim a constituição dualista que é uma coisa mais histórica antepassada né quando você tem duas forças antagônicas dentro do seu texto na época monarquia e burguesia então daquelas discussões mais históricas lá do passado sobretudo do passado europeu enfim então aqui turma nós temos a classificação da constituição com relação a origem tá bom com relação a origem origem democrática origem outorgada origem cesarista origem dualista tudo bem a ideia de monarquia e burguesia alguns doutrinadores colocam a Inglaterra né que lá ainda tem o reinado mas tem o primeiro ministro então se formos usar aqui o dualista seria que o reinado né o rei a rainha o rei faleceu agora é só a rainha só não acho que sempre foi não é isso então assim a rainha né ela teria um desejo constitucional e o primeiro ministro representando a burguesia a sociedade teria outro pegaria esses desejos e colocaria numa constituição então tem alguns doutrinadores que colocam desse modo tudo bem tranquilos não estou correndo não né está tudo certo está tudo chato tranquilo vamos lá quanto a estabilidade olhem só isso aqui é legal quanto a estabilidade as constituições podem ser imutáveis fixa rígida ou flexível tá imutável em desuso na crença de que é um documento eterno código de Hammurabi que vocês já ouviram falar certamente lá no direito civil enfim o famoso olho por olho dente por dente né que é a lei de Taliham enfim então a constituição imutável é aquela que não vai ser alterada nunca ela foi feita pra eternidade tudo bem a constituição que é considerada fixa ou silenciosa ela é feita não com essa ideia de ser imutável uma ideia de mudança mas ela não tem as suas bases pra mudança não foi pensado nela mecanismos de alteração da constituição que é a constituição espanhola até hoje por isso que lá na Espanha tem uma divisão muito grande em regiões né por isso que tem lá Barcelona tem a região de Andaluzia que é do sul da Espanha né você tem micro governos dentro de um mesmo país você tem um movimento separatista do lado de Barcelona muito grande em virtude da constituição lá ser fixa eles não conseguem mexer com o texto constitucional e aí as aspirações de uma determinada região da Espanha começam a entrar em choque com o governo certo constituição rígida essa é a nossa com possibilidade de alteração através de um sistema soneno complexo e rígido certo vamos pensar nas PECs proposta de emenda constitucional Sérgio a nossa constituição foi muito alterada via emendas sim mas a ideia da emenda é uma ideia excepcional e o rito da emenda não é fácil não é fácil porque a nossa constituição ela tem um sistema rígido ah por que que passa né de uma maneira tão rápida pra quem se lembra no governo Fernando Henrique não passou a PEC da reeleição passou de forma muito rápida até o governo de Fernando Henrique não tinha a reeleição do nosso sistema mas passou e aí virou reeleição do governo virou reeleição do prefeito dos vereadores dos deputados efeito cascata certo a própria reforma da previdência de 2019 é fácil alterar o sistema previdenciário sobretudo como o nosso que é considerado o mais complexo do mundo não é fácil a reforma da previdência do Brasil o projeto chega no nosso congresso em fevereiro de 2019 e é promulgado em novembro de 2019 olha que curioso dia 11 de novembro de 2019 é aprovado o texto no Senado o que que fez o presidente na época o Davi Alpolundo ele marca a sessão de promulgação pro dia 12 o dia seguinte e no dia 13 é promulgada perdão é publicada no diário oficial então em 3 dias eles arrumaram o texto a mesa diretora aprova e promulga o Brasil está aqui essa é a nova previdência certo esse é o modelo ideal? não claro que não o sistema previdenciário complexo como o nosso deveria ter anos e anos de debate não debate somente parlamentar mas um debate para a sociedade o código de processo civil que é de 2015 2015 o debate para o código de processo civil ele começa 5 anos antes da sua aprovação então tivemos um debate muito amadurecido com a sociedade e a previdência? não e previdência que trata de direito fundamental direito social verbo alimentar enfim então nosso sistema nossa constituição ela é considerada como rígida tá bom? não é simples alteração constitucional mas no Brasil teoria é uma coisa prática é outra turma precisamos na verdade de uma reforma política não é isso? eu acho que a reforma política isso daria um bom debate aqui com vocês talvez né é uma das principais para o nosso sistema mudar essa ideia de negociatas acho que foi até o Gregor que falou em uma das aulas aqui né de atender interesses de certas bancadas né então isso acaba travando o interesse de toda a sociedade eu preciso liberar emendas parlamentares senão não vota comigo né então é complicado é complicado não sei se exatamente Fabrício passa por várias comissões né também boa lembrança Fabrício foi vereador sabe até melhor do que nós é a proposta de emenda constitucional ela passa por várias comissões né oi César pode falar eles tentaram passar na calada da noite aí professor uma mini reforma aí com distritão com mas não passou foi discutido à noite já tentaram fazer aí quatro ou cinco mini reformas políticas aí mas o assunto não é aprofundado e aí faz acordão lá entre os líderes e não vota volta no sistema tradicional né dos partidos o negócio não amadurece a discussão né eles acabam ficando no mesmo sistema de de representatividade política né é eu eu confesso a vocês que eu ainda não tenho é uma uma base para afirmar ou não afirmar mas defendem eu acho que inclusive Ives Gandra e tantas outras pessoas defendem o parlamentarismo no Brasil né defendem a ideia do Brasil experimentar o parlamentarismo então não sei não sei é uma questão viciada pelo tempo o presidencialismo né meio misto enfim é uma questão para pensar mas é o que o César pontuou então acontecem coisas na calada da noite ou tentam como foi a reforma da previdência como foi o novo CPC olha que interessante pessoal o novo CPC ele tinha uma ideia de retirar os privilégios do Estado na demanda judicial não sei se vocês sabem disso mas você vai entrar com um processo na justiça contra um órgão público são os processos mais demorados não é isso? por que são mais demorados? porque o Estado tem prazo dobrado para se defender para recorrer intimação pessoal reexame necessário RPV precatório enfim porque o Estado ele é o grande vinão da justiça então a partir do momento que você tenta tirar essas amarras de um código que veio com a ideia de revolucionar o judiciário o Estado fala o seguinte opa peraí isso aí não vai passar isso não vai passar então infelizmente o nosso sistema ele é bem complexo nesse sentido nós estamos refém dessa vontade parlamentar e desculpa a expressão a famosa o que? toma lá da carne infelizmente então assim reforma trabalhista importante? sim reforma previdenciária importante? sim reforma tributária? de igual modo mas na minha concepção reforma política debater com a sociedade se a sociedade escolher o parlamentarismo a nossa constituição ela tem essa origem democrática então foi a democracia que gerou o parlamentarismo se vai dar certo ou não é outra história tudo bem? muda demais? precisa ver a realidade se o nosso sistema vai encarar culturalmente essa ideia do parlamentarismo a ideia do parlamentarismo é um pouco de você descentralizar o poder do presidente você deixar o parlamento mas também não tem tanta qualidade do nosso parlamento não sei oi? sim é uma coisa híbrida é a gente está debatendo aqui pessoal se o Brasil é um sistema maduro para receber um parlamentarismo é o que? que não deixa de ser também uma maneira de tentar algo diferente mas enfim complicado né pessoal alguns doutrinadores defendem o parlamentarismo alguns doutrinadores defendem doutrinadores de peso enfim mas também temos um doutrinador lá o professor Miguel Reale Júnior que também defende o parlamentarismo então a gente tem uma escola é bem bem forte nesse sentido se vai acontecer um dia é você teria uma concentração de poder muito grande né vamos lá esses debates são bem legais e bem atuais então turma a constituição rígida é aquela em que a sua alteração ela é complexa ela é solene demais tá bom ela é trabalhosa tá é é o sistema do Brasil é o sistema dos Estados Unidos do Canadá enfim flexível é a constituição que passa por um processo reformulador mais simples exemplo Inglaterra né que é uma ideia de alteração das leis infracondicionais você mexe nas bases da constituição então aqui é uma classificação segundo a doutrina flexível tudo bem importante a gente passar por esses detalhes para entender o nosso sistema como a gente estava debatendo aqui às vezes olhando nossa o Brasil é isso o Brasil é aquilo mas às vezes o Brasil é um pouco de cada coisa né é um pouco de cada coisa então é uma peculiaridade do nosso sistema enfim quanto a forma a constituição ela pode ser escrita ou não escrita a constituição escrita foi uma adaptação nossa de um lado a gente faz uma análise positiva de um outro uma análise não tão positiva porque a gente fica meio preso ao documento então a doutrina também faz essa crítica colocamos dentro de um texto as aspirações constitucionais da sociedade as regras os valores tá certo os preceitos né os axiomas as premissas enfim e a gente fica muito enraizado ah não está na constituição enfim e aí que vai entrar um tema que eu vou deixar para vocês pesquisarem para a próxima aula sobre a leitura constitucional vamos lá se você fizer uma análise por exemplo da constituição sem entrar no mérito tá bom pessoal nós estamos na escola jurídica né a constituição ela diz a respeito do casamento da família né família clássica tradicional entre homem e mulher e aí os debates doutrinários começaram a acontecer a ponto de chegar no Supremo Tribunal Federal e ele como guardião da constituição que também faz a interpretação da constituição ele estendeu esse conceito também para a sociedade homoafetiva então perceba a gente tem um sentido no texto que é a literalidade nossa mas a constituição fala homem e mulher né o que que fez o Supremo deu uma amplitude a essa interpretação então ele pegou uma ideia vamos dizer ali literal e deu uma ideia sistemática né sociológica para poder pegar a realidade do Brasil e adequar as aspirações da constituição e até interessante esse julgamento se eu não estiver enganado do Supremo depois quem quiser verificar ele é de 2005 eu acho em que o Supremo faz a equiparação né da família como dizer clássica é a sociedade homoafetiva como uma entidade familiar eu acho que 2005 e é um julgamento muito grande que trabalha muito princípios certo mas eu queria dizer a vocês também que a gente já tinha antes desse julgamento proteções a sociedade homoafetiva pouca gente sabe mas desde 2000 o NSS já dava pensão por morte para o companheiro homoafetivo e via instrução normativa desde 2000 então se comprovasse que tinha né uma união estável homoafetiva dois homens e duas mulheres um ou outro ali falecia comprovava isso perante o NSS e recebia pensão do NSS então o direito previdenciário ele foi pioneiro nesse debate que via instrução normativa em 2000 já dava o direito e aí o sul do Brasil que é uma região jurídica de muita modernidade vamos dizer assim começou a dar várias decisões de estender o patrimônio para o companheiro homoafetivo enfim e aí isso chegou ao STF e o STF fez a sua leitura fez a compreensão constitucional tudo bem? vamos lá então a constituição quanto a forma ela pode ser escrita ou não escrita escrita quando a gente coloca no documento não escrita a gente não coloca a gente pega normas constitucionais espalhadas no sistema jurídico exemplos Nova Zelândia Israel e outros países não tão expressivos mas a grande maioria o sistema jurídico sobretudo ocidental ele é de constituições escritas não escrita que você tem ideias constitucionais espalhadas em várias normas do sistema jurídico você não tem dentro de um texto maior acima de todos sim você não tem um documento que é aquele documento ó essa é a carta constitucional você dilui a carta constitucional em normas espaças entendeu? foram é sem a condensação formal você não coloca nessas normas ideias de valores regras e princípios mas são exceções são poucos países que ainda trabalham essa ideia de uma constituição não escrita turma o constitucionalismo e o formalismo constitucional ele ganha forma ganha é muita força sobretudo no pós-guerra ou no ambiente posterior às grandes guerras e aí veio a declaração universal dos direitos dos homens e tal e aí é um desejo de que a gente precisa colocar dentro de um texto forte todas essas ideias para que fossem efetivadas ao longo do tempo então o constitucionalismo ele é antigo mas o formalismo constitucional que é você colocar em carta ele não é tão antigo beleza? vamos lá quanto ao sistema o sistema constitucional ele pode ser principiológico ou preceitual principiológico com relevo à existência influência e aplicabilidade dos princípios como forma de ponderação que é o nosso sistema né gente? sistema princípio lógico né? o Brasil tem muito princípio? tem muitos princípios isso é bom ou ruim? depende da análise existe um fenômeno não sei se eu já passei a vocês vocês lembram? o pan-principiologismo não é isso? não sei se alguém recorda vou até escrever aqui ó quem quiser anotar pan-principi pan-principi opa quem quiser anotar pan-principiologia e aí vou fazer uma indicação indicação para leitura é o livro Verdade e Consenso de Lenis Treck ele é um grande crítico desse fenômeno Sérgio no Brasil tem muito princípio? tem demais muitos princípios e a cada tempo nós estamos criando mais princípios não estou dizendo que a Constituição nossa que é uma Constituição principiológica ela está errada ao contrário foi uma escolha nossa mas nós temos os princípios constitucionais só que abaixo da Constituição a gente tem princípio para tudo não é isso? razoabilidade proporcionalidade afetividade felicidade complicado como é que você define? o que é princípio da felicidade? o que é princípio da afetividade? inclusive o direito de família usa muito o que o professor Lennus Treck ele diz? que esse fenômeno de muitos princípios você dá muita subjetividade ao poder judiciário então ele é um crítico desse fenômeno por quê? porque o juiz ele pega um princípio ele afasta o preceito a regra e a norma e fundamenta o pensamento dele no princípio certo? então fica essa informação para vocês esse livro é bem legal verdade e consenso não sei se alguém tem esse livro que eu acho que eu devo ter esse capítulo lá em pdf vou ver se eu envio para vocês e o professor Lennus Treck ele lista ele lista ali 20 princípios conhecidos e ele mostra que não são princípios e a gente vê todo dia ali o juiz canetando com base no princípio e ele demonstra que não é beleza? por que eu estou falando isso? porque nós temos que ter a sensibilidade do nosso texto condicional Sérgio a nossa construção é principiológica opa esqueci de aumentar um pouquinho aqui a nossa constituição ela é principiológica? sim tem essa importância de ser principiológica tem essa importância mas a gente não pode ter excessos então o que a doutrina fala? que a principiologia constitucional é uma principiologia de ponderação e o juiz tem que usar para ponderar certo? não para aplicar cegamente o princípio bem? quanto ao sistema nós temos também uma análise preceitual vem de preceito em que você tem um destaque muito grande para a regra o regramento uma constituição que tem muita regra certo? tem muita norma vamos dizer assim muita norma de conduta faça não faça não faça não tem destaque para princípio certo? temos constituição assim? temos a constituição mexicana é assim até hoje tudo bem? então o sistema preceitual é aquele que a constituição prima pela regra pela regra mas ainda bem que direito não é lei direito não é regra direito é norma estudo das normas debate das normas compreensão do sistema normativo e dentro da ideia de normas temos regras temos princípios temos valores temos premissas temos axiomas enfim esse é o nosso direito esse é o direito brasileiro tudo bem? então a nossa constituição ela também é ampla nesse aspecto no aspecto de ser generosa um catálogo muito grande de direitos porque ela também tem princípios né? dignidade da pessoa humana e aí entra naquele debate sobre a nossa realidade sobre a nossa realidade olha que legal quando foi pensado em 88 ó precisamos colocar na constituição alguns princípios porque o Brasil precisa dessa ideia não é isso? a época de 88 com a volta da democracia plena né? acesso à saúde acesso à previdência acesso a serviços básicos do Estado então na época nós já tínhamos essa defasagem então olha que legal Sérgio mas a constituição ser principiológica ela não dá muito direito ela não fica muito inchada mas lembra do início da aula a frase de Conrad Reisset que a constituição representa a realidade histórica do time da época e nós temos que fazer uma análise hoje então na época já foi pensado no acesso ao SUS que não tinha tanto certo? e hoje será que nós temos esse acesso pleno pensado lá na constituição de 88? se tivéssemos talvez não teríamos a judicialização da saúde certo gente? tranquilos? vamos lá? no primeiro artigo da constituição nós temos a ideia de fundamento olha ali dignidade da pessoa humana é princípio? será que é um princípio? o professor Lennon Streck nesse livro ele coloca isso quantidade de juízes que dão sentença colocando dignidade da pessoa humana professores ensinando para o aluno do direito que dignidade da pessoa humana é princípio mas se a gente vai para a leitura constitucional diz que é fundamento né? ó princípios fundamentais a gente está falando da estrutura do nosso sistema que deve ser pensado projetado na dignidade da pessoa humana lembram do Elfar State que nós vamos debater depois o Elfar State tem essa ideia né? ou essa aspiração do bem estar das pessoas então é uma ideia também de concretizar a dignidade da pessoa humana beleza? não é só isso né? soberania cidadania valores sociais do trabalho e da livre iniciativa pluralismo político olhem só será que a reforma política também não passa por isso? pluralismo político em todos os sentidos da representatividade política né? tão grande como nós temos a quantidade de partidos políticos quantidade de coligações será que a Constituição ela fala do pluralismo né? ela não fala dessa ideia de unilateralismo político não ela fala do pluralismo então foi pensado isso em 88 porque o Brasil é assim né? agora a gente tem que fazer uma análise hoje de timing será que continua sendo? Oi? então de representatividade política não mas partidário eu vi uma quem quiser participar aí né? na sala de aula virtual a gente está debatendo aqui a gente está debatendo se no Brasil nós temos esse pluralismo político pode ser que você tenha um partidário mas não um político como a Constituição pensou eu vi uma entrevista do ministro Barroso há um tempo atrás ele falando um pouco sobre isso né? da ideologia partidária que às vezes o candidato ele sai por uma sigla por uma agremiação né? a gente fala partido mas o código eleitoral ele fala agremiação partidária que é o termo jurídico e esse candidato para conseguir votos para ele para a legenda ele começa a defender bandeiras que são contra a ideologia do próprio partido que ele se filiou né? então olha que curioso como que a gente vive num sistema totalmente confuso na sua essência então aquela agremiação que ele filiou tem uma bandeira tem uma pauta tem uma ideologia então ele tem que estar o que? né? em conexão com aquela ideologia mas isso acontece? isso não acontece porque a ideia lá na frente da vitória manda mais alto e a qualquer custo né? então o que eu estou ponderando com vocês? que a Constituição ela traz uma outra pegada de pluralismo político e falamos de uma política aqui de cidadania né? de representatividade com qualidade uma representatividade ampla a ideia de pluralismo é que os doutrinadores colocam uma ideia de você ampliar a representação democrática certo? então olhem só como que a nossa Constituição ela é principiológica no seu primeiro artigo não vou dizer outros certo? se fizermos a leitura do artigo terceiro temos ainda por exemplo a solidariedade que é uma outra ideia bem importante tudo bem? já pararam pra pensar? por que que o patrão ele tem que pagar o NSS também? não é só o empregado você pega lá o contra-cheque desconto do NSS é a sua cota mas na sua folha de pagamento tem a cota do patrão pela solidariedade se ele desenvolve uma atividade na sociedade e oferece lucros ele também tem que contribuir para um sistema de proteção ele não pode só explorar a mão de obra pagar o salário ter o lucro sem a contrapartida na solidariedade então a solidariedade explica e justifica muita coisa você já ouviu falar que os atuais trabalhadores financiam aqueles que estão aposentados e é verdade somos nós hoje trabalhadores da ativa que vertemos contribuições para um fundo e desse fundo sai o dinheiro para pagar as pessoas que estão aposentadas a gente tem um sistema que é chamado de pacto de gerações aonde que esse sistema é apoiado? pela solidariedade que é uma solidariedade condicional você pode concordar ou discordar mas é uma ideia que nós adotamos beleza? esse primeiro artigo perdão ele fala muita coisa cidadania o que é cidadania constitucional? ah Sérgio é aquele que pode votar e ser votado só isso? então você tem a cidadania constitucional formal e a material o estudante ele sabe que aos 16 anos ele pode votar não sabe? é o voto facultativo mas ele não sabe que aos 16 anos como estudante ele pode começar a contribuir com o INSS ele não sabe então essa que é a verdadeira cidadania né? tudo bem? vamos lá portanto gente quis passar para vocês aqui nessa primeira parte as concepções as classificações vamos para o segundo ponto da aula daqui a pouco é o nosso intervalo né? sobre os princípios da constituição Sérgio Sérgio mas não está conectado aqui? não eu dei uma classificação para vocês que a nossa constituição ela é principiológica tá bem? ela tem essa característica essa adjetivação ela tem muito princípio dentro dela tá bom? não significa dizer que está aberto para a gente produzir princípios a todo momento né? eu confesso a vocês princípio da razoabilidade proporcionalidade como é que a gente define isso? o que é razoável? o que é proporcional? Sérgio os juízes aplicam isso? aplicam às vezes para decidir qual que é o valor de uma pensão alimentícia a criança entra pedindo um salário mínimo o juiz verifica as condições do pai? não 40% do salário mínimo aí você vai verificar o que o juiz aplicou para não dar aquilo que está pedindo princípio da razoabilidade princípio da proporcionalidade a lei ela fala o valor da pensão? não fala todo mundo acha que é 30% mas não está na lei nunca esteve é igual para você dar indenização né? hoje de manhã eu participei da semana jurídica da Unissal lá em São Paulo online à distância e aí a gente estava debatendo sobre o dano moral previdenciário né? e os juízes eles não tem elementos objetivos então é um problema do nosso sistema como é que o juiz vai dar um dano moral? quais são os critérios? são critérios subjetivos aí a gente tem que fazer uma análise será que esses critérios são corretos? o juiz precisa decidir a moral foi ofendida afetada como é que eu vou ligar ele a compensar uma moral ofendida? professor que não é simples essa análise o que daria dano moral previdenciário por exemplo quais casos poderiam ser considerados como danos morais no caso da previdência? então Érica são vários casos são várias possibilidades eu até eu vou te dar alguns exemplos eu fiz uma live sexta-feira passada com a OAB de Pouso Alegre e acho que está até lá no Instagram salvo essa live falei de vários exemplos inclusive tem um precedente de Pouso Alegre que foi o primeiro de Minas Gerais e hoje de manhã também está no YouTube da Unisau eu falei bastante sobre isso e está no meu livro meu livro tem vários casos mas para não fugir um pouco da nossa aula aqui Érica e respondendo a sua indagação claro por exemplo a demora da análise de uma aposentadoria a lei vai dizer que o INSS tem 45 dias para responder qualquer requerimento e hoje nós temos requerimentos que estão engavetados há um ano dois anos três anos e a gente fala de aposentadoria pensão salário a gente fala de dignidade da pessoa humana Sérgio então cabe dano moral previdenciário cabe vários precedentes ok entendi professor obrigado imagina maus tratos de servidor com os trabalhadores extravio de documentos análise errada aquela senhorinha vai sozinha e ela é professora ela tem direito a aposentar como professora e aí o servidor da aposentadoria comum financeiramente é pior do que a aposentadoria de professor né então você tem problemas no sistema problemas cruciais professor oi pode falar deixa eu perguntar e quando assim passa um tempo que a pessoa aposentou aí você observa que a aposentadoria saiu errado tem jeito de reverter tem sim porque por exemplo ele era administrador administrador e tá como ferroviário entendeu tem sim ele tem que fazer a revisão mas tem um prazo ele já faleceu foram feitos pra minha pra uma pessoa entendeu não aí não dá mais aí não dá mais se ele não fez a revisão em vida não transmite essa aposentadoria é pós-morte professor oi é uma pensão de morte que foi feita errada tá a pensão se tiver errada cabe revisão sim qualquer benefício cabe revisão ah então tá só que tem um prazo de 10 anos a partir do primeiro pagamento passou 10 anos não pode mais entendi beleza entendi obrigada imagina vamos lá voltando aqui princípios instrumentais da constituição o nosso sistema jurídico ele é envolvido em princípios tá algumas faculdades de direito tem uma matéria chamada de principiologia como existe história do direito filosofia do direito tem faculdade que ensina essa matéria principiologia eu costumo dizer que os alunos do primeiro ao décimo período estudam princípios certo estudam princípios tá quando nós falamos de princípios a gente está numa análise um pouco mais ampla menos rígida e de conteúdo o que eu estou querendo dizer pra vocês que o princípio vamos dizer não é uma norma aberta vamos colocar assim é uma situação muito ampla muito geral eu gosto muito do exemplo da presunção de inocência a presunção de inocência você pode prender porque é um princípio cada um tem o seu então você tem um juiz que vai mandar prender depois da condenação da segunda instância porque entende que é princípio e tem um outro que vai entender que não é princípio que é regra né e não vai mandar prender então olha a confusão ah Sérgio mas o Supremo Tribunal Federal tinha esse entendimento houve ali um overruling ou seja uma mudança de entendimento sim que é uma outra análise que você pode criticar como que o Supremo de forma ocasional talvez ele mudou o entendimento mas do ponto de vista técnico os fundamentos são fundamentos jurídicos se vocês perguntarem pra mim Sérgio qual é a tua opinião não é a minha opinião mas a opinião do direito constitucional e em quase 100% dos doutrinadores presunção de inocência é regra direito né perdão doutrina fonte do direito então a luz do direito constitucional regra se é regra eu não posso prender com a condenação da segunda instância eu vou enviar pra vocês o voto do ministro Barroso no caso do aborto que é até fácil você pesquisar na internet você puxa o pdf mas eu tenho tava fazendo uma leitura esses dias da emenda como que ele coloca princípio ele coloca do princípio da marginalização da saúde pública ele só fala de princípio no voto dele mas o código penal né que é uma regra diz que é crime então o voto dele é um voto assim meio dogmático né de aspirações da sociedade que é somente a mulher pobre marginalizada que sofre não a mulher guica né então dá muito subjetivismo passou é um precedente importante do supremo muito embora não seja vinculante mas ele usa esses princípios então quando a gente vai analisar o direito só com relação a princípio pessoal nós criamos uma grande subjetividade isso é perigoso nós conferimos muito poderes aos julgadores tá bom tá eu acho que eu indiquei a vocês falei sobre Ronald Dwork né que o Ronald Dwork ele trabalha muito bem essa ideia de princípios e princípios da comunidade os princípios não são do juiz do julgador os princípios são da comunidade então o juiz está vinculado à ideia da comunidade ele não pode usar o princípio que é dele que ele entende para aquele caso tá bom então é natural essa tensão entre as normas não é acaba sendo natural se é uma se é uma constituição princípio lógica a gente tem princípio para tudo a gente começa a ter choque sobre o que diz uma norma infraconstitucional e o que diz a constituição não é isso vamos lá não precisa ir longe reforma trabalhista fizemos uma alteração na SLT em 2017 mas a questão trabalhista está na constituição no artigo 7 será que deveríamos fazer uma reforma via PEC das questões trabalhistas tem um debate hoje da maioridade penal há quem defenda que é só mexer no código penal ou no ECA há quem defenda que é causa na PEC há quem defenda que é PEC percebeu então há uma tensão natural do ponto de vista de normas que a gente precisa entender alguns princípios que são da constituição eu vou passar para vocês aqui são ideias da constituição são princípios que nasceram com a constituição tudo bem professor Wagner Valera da PUC São Paulo e até curioso que ele não é do direito constitucional ele é do direito tributário mas é um estudioso do direito constitucional ele fala que a importância do princípio olhem só ao princípio estará sempre reservada a certa função ordenadora do sistema de dar ordem atua como bússola que ajusta o rumo a ser seguido e eu estou passando isso para vocês ah Sérgio princípio a gente já sabe o que é mas eu estou passando para vocês agora os princípios que nasceram na constituição tudo bem são esses princípios aqui segundo ampla não entendi o que ele falou a partir a partir não porque eu falei da citação dele né atua como bússola estou dizendo que existem princípios que são criados que são criados pelo sistema são criados pelo ordenamento como um todo pelos julgadores pelas circunstâncias e aqueles princípios que nasceram a partir do nascimento da constituição beleza que são esses que são esses aqui ó então aqui são princípios que nasceram com a nossa carta constitucional por diversos motivos Sérgio mas onde está isso às vezes você não tem evidências ali de ler o artigo mas está no contexto seis princípios né alguns doutrinadores elencam mais mas são seis princípios aqui que são princípios instrumentais da constituição por que instrumentais porque a ideia da constituição ser um instrumento de vários sentidos para o nosso sistema então vamos lá ó princípio da supremacia não preciso dizer mais nada né da supremacia jurídica no ponto de vista da hierarquia normativa princípio da interpretação conforme a constituição por isso que temos aqueles instrumentos ação de inconstitucionalidade ação de constitucionalidade a DPF que nós vamos estudar que é controle de constitucionalidade então o princípio da interpretação conforme a constituição se nós escolhemos essa ideia de constitucionalismo formalizado em um documento então a interpretação do sistema deve ser olhando para a constituição princípio da presunção de constitucionalidade das leis quando surge a constituição o sistema normativo que já existe você tem uma presunção de que ele foi o que? recepcionado né já ouviram falar da recepção não é isso? acho que sim né William da recepção da norma né a constituição ela recepciona as normas existentes então olhem só isso é um efeito do novo texto constitucional mas também é um princípio é um princípio de presunção tudo bem? veio a constituição de 88 mas o CPC era de 73 o Código Penal de 40 e tantas outras normas né então esse princípio é um princípio que presume ó o CPC nós vamos presumir a sua constitucionalidade não significa dizer que a gente não precisa de uma outra lei tanto é verdade que veio o princípio da unidade da constituição é um documento um documento um começo meio e fim né que tem os seus limites que tem o seu sentimento de não ser o que? mitigado fatiado aí isso funciona isso não funciona isso é importante isso não é importante então o princípio da unidade né igual a jurisdição jurisdição é una poder jurisdicional é uno o estado é uno e ele se divide para atender as pessoas mas quando a gente olha lá atrás na sua origem vem de unidade o princípio da força normativa que inclusive Conrad Resset ele tem um livro que fala sobre isso Lerner Streck também fala que a força normativa da constituição é um direito fundamental certo força normativa né então a norma constitucional ela tem uma força ela tem uma imperatividade isso foi usado inclusive no debate da presunção da inocência presunção da inocência se você parte do pressuposto que ela é regra e é uma regra que está na constituição portanto tem uma norma então é uma norma que precisa ser o que? respeitada e o princípio do efeito integrador de integrar as ideias desse documento para as aspirações da sociedade certo pessoal? claro que a doutrina vai explicar vai dar exemplos mas a gente também aqui não pode ficar num plano muito profundo muito teórico dizer a vocês que são princípios que nasceram com a constituição lá em 88 será que estão aí até hoje? será que alguns aqui deixaram de existir? será que alguns aqui perderam a sua força? perderam o seu poder? será que tem alguns aqui que não tem razão de existir mais? precisam ser repensados? né então acho que no direito constitucional a gente tem que ter esse debate debate de efetivar efetivação de direitos né Norberto Bobbio ele fala muito sobre a efetivação de direitos é um doutrinador italiano muito famoso inclusive dizem que ele tinha uma linha meio totalitária e tal enfim alguns doutrinadores não gostam de citar Norberto Bobbio no Brasil né mas ele é muito usado no direito constitucional certo gente? até aqui? algum comentário pessoal? ó o Fabrício colocou aqui a nossa constituição é democrática rígida escrita e principiológica ele já respondeu o exercício de pós-aula só que eu não fiz ainda lá o exercício de pós-aula aí eu vou colocar mais algumas coisas professor fala Fabrício e o princípio da inconstitucionalidade ele veio após a constituição ou não? da inconstitucionalidade? sim tá eu não sei se a gente pode falar que é princípio da inconstitucionalidade tá bom Fabrício? nós podemos dizer que existe o fenômeno da inconstitucionalidade novas normas que acabam sendo criadas pós-constituição mas são inconstitucionais ou normas que já existiam antes do novo texto constitucional mas depois são declaradas inconstitucionais inconstitucionais eu acho que não é princípio é da inconstitucionalidade eu acho que a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade são fenômenos são aspectos jurídicos mas existe por isso que nós temos ação direta de inconstitucionalidade por isso que nós temos a ação direta de constitucionalidade por isso que nós temos a ABTF ação de descumprimento de preceito fundamental nós vamos analisar mais à frente né então nós temos um controle de constitucionalidade que evita que fazem a proteção da constituição esse assunto eu acho que nós vamos abordar aqui depois do intervalo é o assunto de elementos da constituição a constituição ela tem os seus elementos de defesa então olha que legal como que ela nasceu em 88 eu acho que até o César fez esse comentário na aula passada que a constituição em 88 ela foi ultra avançada que ela pensou em várias portas em vários sistemas então nós temos hoje um sistema constitucional de defesa de defesa da constituição né a gente tem preceitos fundamentais por exemplo dignidade da pessoa humana ah mas determinado processo determinada lei não não deu cumprimento então o que que a gente precisa a DPF esse debate da presunção da inocência foi numa DPF não é isso foi na ação né de descumprimento de preceito fundamental qual que foi o objeto dessa ação opa peraí nós estamos descumprindo o preceito fundamental da presunção da inocência então isso chegou ao STF certo e o STF fez a sua leitura dizendo que é regra ele fez outras leituras nesse julgamento tá bom mas na minha concepção na concepção do direito constitucional sempre foi regra sempre foi regra tá certo é há um debate interessante e eu vi muitas estatísticas ah Sérgio em termos de efetividade condenou na segunda instância dificilmente vai ser revertido aquela condenação nos recursos superiores né então é uma estatística de que poucos são os casos em que recursos superiores seriam possíveis você reverter aquela condenação feita pelas primeiras instâncias instâncias ordinárias primeiro e segundo grau mas são estatísticas são casuísmos né são enfim oi questão dos indígenas mais ou menos de fato como é que o ministro aqui vai com a Constituição porque quando eu entendi a Constituição no Departamento das Terras do Indígenas a partir dela até ela como é que então eles não entendem que princípio que usa como é que a pessoa está descrita na Constituição e está votando e o próprio ministro é que não é o Willian está trazendo aqui pessoal essa questão que o STF está enfrentando né das terras indígenas é um problema até antigo né um problema até clássico que o Supremo até enfrentou de diversas vezes a Constituição me parece que é clara né com relação a esse tratamento aí vem o ministro do Supremo e faz a análise dele eu acho que cai muito nessa ideia do princípio né essa ideia de norma aberta demais e ele decide do jeito que ele quiser né não é o primeiro caso do Supremo e nem vai ser o último agora é uma questão polêmica para ser debatida é não estou dizendo a vocês que não há excessos do STF evidente que sim a gente tem que pensar como é que a gente controlaria talvez esses excessos né será que você peneirar a entrada de ministros ou dar a ele tem gente que fala o seguinte ah o mandato né tem que ser mandato mas dentro do mandato eu não posso ter esses estragos né então assim é complicado é complicado sim por isso pessoal antes do nosso intervalinho aqui que já bateu o sinal nosso é certas situações devem ser referendadas pelo colegiado do Supremo então quando isso vai para o plenário o plenário é a voz do tribunal passou no plenário então é a posição do Supremo ah é uma decisão ali do Fachin é uma decisão do Toffoli é uma decisão do Alexandre de Moraes então é uma decisão isolada é um voto isolado é uma posição dele se isso vai a plenário e é referendado é a posição do tribunal complicado né pessoal nosso sistema é altamente complexo nesse sentido gente vamos para o nosso intervalinho aí alguém da sala virtual tem alguma alguma pergunta algum comentário tranquilo até aqui sim ou não tranquilo tranquilo vamos lá 15 minutos de intervalo até já tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E tem um artigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto